Música Vai pé de pano, vambora que eu tô atrasado rapaz! Ah, pé de pano paradão! Opa, olha aqui ó pessoal! Tô aqui, traiado, chapeuzão de fazendeiro e a minha mala da fazenda, 12ª edição Tô atrasadão aqui, tô tentando ver porque o programa começou no dia 8 de setembro Quero ver se o Miomi recebe lá ainda que eu tô meio atrasado 20 participantes, 20 peões Todo mundo confinado na disputa pelo grande prêmio de 1 milhão e 500 mil reais 20 participantes, celebridades, subcelebridades Todo mundo ali dentro Aquelas boas e velhas polêmicas de sempre E dessa vez o pessoal tá seguindo alguns protocolos de segurança Por conta da pandemia Mas isso não vai impedir a qualidade do programa E claro, o grande sucesso que sempre é A Fazenda! Música São 20 peões em busca do prêmio de 1 milhão e meio de reais Alguns mais conhecidos do grande público, outros menos Mas lá dentro isso acaba que não conta muito O que conta mais é a personalidade da pessoa e como ela conduz a participação durante o confinamento E tem gente que já começa a chamar mais a atenção do público A Jojo Toddynho, né? Jojo Toddynho? Por quê? Ela é meio doidinha, né? Ela nasce fica tudo doida Você gosta do jeito dela? É, meio doido, eu gosto do jeito doido dela Mas ela é brigadeira também, ela gosta de brigar É, ela gosta de uma confusãozinha, né? Você gosta quando rola as confusões ali? Aí fica mais massa, né? Jojo Toddynho Sério? Lógico, óbvio Por quê? Porque ela representa muito bem as mulheres Ela é muito doida, ela é muito louca Ela representa as mulheres, a adolescente, né? Nós, nós negra, né? Mas ela gosta de uma honra também Ah, mas... Quem não gosta de um barraco? Aliás, a Jojo já protagonizou o primeiro princípio de barraco na fazenda É que o vaso entupiu e isso virou discussão na casa É porque eu sei o que eu vi Mas eu não estava ali também, não? Estava ali também E aí que é bom Já a filha gosta da MC da casa Quem que você gosta? Da MC Mirela Você gosta do Biel, por quê? Não, da MC Mirela Ah, da MC Mirela Por que você gosta da MC Mirela? Porque ela é panqueira e eu gosto de dançar A Jojo até aqui tem tido a maior torcida Mas nem sempre a Jojo é unanimidade, não Às vezes até o contrário Por que você não está curtindo muito? Jojo Toddynho Por quê? Porque eu nunca gostei dela e... A torcida é pra MC? MC Mirela E pra Vazar? E Jojo Toddynho Mas as pessoas gostam de outros peões também Só que às vezes ainda não sabem nem o nome da pessoa Tem mais alguém que você está torcendo além dela? Tem a... eu esqueci o nome dela A ex do Eduardo Costa Eu acho ela gente boa também Mirela, Biel, o pessoal também torce Pra Mirela Por quê? Porque eu gostei dela, eu acho ela legal, eu acho ela top O MC Biel Gosta do Biel? Por quê? Demais Ai, eu achei ele legal demais, um bom cantor Aí ó pessoal, e como eu estou tentando ir pra fazenda Eu arrumei uma carona Vou de carroça, rapaz, ó Enfim, tá lançada a sorte Quem vai ganhar um milhão e meio de reais Em A Fazenda 12ª edição Tchau pra vocês, vambora Obrigado Ihuuu